O que é isso? O que é essa papo aí? É o segredo O segredo da bunda, você sabia que isso daqui é o segredo pra ter bunda? Tá sentindo o cheiro não? Preguiça Ô, Média, tá bem, cara? Tudo bom, velho? Chegou agora, né, mano? Nossa, mano, empestiu a casa Então é isso, galera, vídeo novo se iniciando, tô agora na área Vamos dar um rolezinho de robozão pela quebrada com a nossa ex na garupa Ah, pronto Dá um jetzinho bugando a quebrada Você tem o maior medo, você não sabe dirigir, não Ah, tá louco, filho? Você é meio ruim Eu sou ruim Doido Então é isso, tamo junto E é nóis Vamos dar um rolezinho de robozão pela quebrada Tigerzera preta, bicha pesada, velho Ao contrário das outras motos, galera O barulho dela, você vai ver a diferença, ó É bem tranquilo Galera, a cabeça dela é tão pequena que é o capacete, quando fica sobrando, ó Olha Tem que apertar isso, pô Não sei onde apertar mais Deixa eu ver Tem assim, ó É, só que... Peraí, tem assim Cabeça de periquito, brother Isso aqui é uma cabeça de jaca Tá dando um rolezinho na quebrada Olha os menores Galera, esse é o robozão Provavelmente deve estar um... Porque pelo fato que eu não consegui instalar o... Não consegui instalar o microfone portátil Mas eu não dou meu jets aí no meio da quebrada A molecada aí, vai A molecada da quebrada Final de semana é churrasco Churrasco na quebrada, mano Olha os robozão, olha os foguete Olha os foguete, olha os foguete, olha os foguete Olha os robozão na quebrada Esse é o sonho da molecada, pai Tá parecendo chegar numa igreja e é o robozão O robozão, mano, é o sonho Eu nasci, olha os moleque jogando a bola Eu nasci vendo isso, mano Ouvindo isso falando, mano, eu vou ter o meu O que você tá fazendo? Pra que passar o batom? Errou você Tá gravando Olha os robozão, olha os foguetão Olha os robozão, olha os 150 os moleque trampando Tá no corre, entregando as pizzas Aí se passou no batom Galera, a gente deu um rolezinho de robozão Agora nós vai no foguete Vocês vão sentir o barulho do foguete Você viu o robozão Agora é foguetão Não, 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 eu não vou não Vai sim Vai, é o foguetão Para no foguete Você me espera então? Espero Então empurra aqui Galera, aqui já grita diferente, mano Olha, menorzinha Olha o barulho, mano Olha os menores Olha o barulho Não, 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 não Amém. O barulho do foguete, felas. É o foguetão. O barulho do foguete. O foguete passando. É isso que eu me ouvi, mano. Eu vi essas motos no foguete passando, velho. Ó. Uhul. E hoje eu tô na minha, mano. Isso é louco. É o sonho do menor da quebrada, mano. Dar um rolezinho. Ou no seu robô, ou no seu foguete. Tá pela quebrada, velho. Olha o olhar da galera, velho. Motivação, velho. E aí E aí E aí Comprar frutapinho, tá ruim a situação do Tuguru na frutapinho Patrocinado que tem que comprar o produto Os caras não mandaram frutapinho, velho E eu quero sair aqui, galera, ó Frutapinho Mano, aconteceu uma coisa hoje Agora, na realidade, né? Você tá dando um randezinho de moto Fala aí o que aconteceu O cara veio chamar você Chamou e falou assim Ô, já que você era irmão Queria pedir pra ajudar pra você Pra ver se você consegue arranjar as coisas da minha casa de volta Porque foi assaltada Opa, quem tá ligando aí? É o Filipe mesmo Nossa, eu tive o coração? Tá acelerado, hein? Na realidade, galera, o que aconteceu foi o seguinte Eu tava de moto, aí eu parei aqui Eu nasci aqui, né? Não, meia quebrada É 30 anos aqui, tá ligado? Aí o cara falou Eu vendi iogurte pra ele, tá ligado? Pra família dele, pra todo mundo aqui na rua Então era conhecido como Danoninha, tá ligado? E agora, tipo assim, mano Minha realidade é essa, tá ligado? Tipo, eu lutei, trabalhei E ele veio falar pra mim, mano Até esses... Porque ele falou Você é irmão, pai Eu... Como é seu irmão, mano? Sou trabalhador Que trabalho, hein? Que trabalhador, mano? Até esses dias eu comprava Danone de você, mano Você vendia pros caras da biqueira ali, ó E agora você tá aí de moto pra baixo Pra cima de carro conversivo Pra... Caô pra cima de mim Você é gerente, mano Aí eu falei Gerente da onde, mano? De banco, não, mano Das biqueiras aí Seu irmão Falei, não, mano Calma Não sou isso, não Eu nasci com a molecada Jogo bola Joguei bola com a molecada Os filhos dos caras me conhecem Sei quem é os caras Mas cada um respeita Quem escolheu pra vida, né, mano Eu segui um caminho diferente Os moleques seguiram o caminho deles Daí eu nunca vendi Não sou nem usuário, mano Eu faço um trabalho Aí expliquei pra ele Mostrei meu canal Mostrei tudo Ele, ah, mano Peço desculpas É que semana passada Você tava viajando, né E... Roubaram as minhas coisas Porque eu fui lá na soca Ele veio aqui em casa, mano Por isso que ele falou Que eu tava viajando Ele veio aqui em casa Apertou o meu pé e falou Ô, o Thiago tá aí Aí minha prima falou Que eu tava viajando, né Aí quando eu voltei Ele falou que foi assaltado Que roubaram tudo dele, né E que era pra eu tentar Correr atrás de volta, né Ele mora bem aqui na rua Inclusive roubaram duas casas Aqui na rua, né E... Eu não fico preocupado Graças a Deus eu nasci aqui, né Eu moro aqui desde quando eu nasci Ficava aí no meio da rua E, mano Eu fiz de tudo aqui na casa Pra proteger Mas... Né Coloquei tranca Porra toda Câmera Tem câmera Tipo Big Brother aqui Full HD Então se alguém Me meter o louco Joga na internet E nós achar Rapaziada Mas a intenção não é essa Eu moro aqui tranquilo Eu não quero mudar daqui Né Tenho todos os meus bens aqui guardados E... Todas essas motos estão no seguro Inclusive, né Então pode levar O seguro da outra O Camaro também tá no seguro Só o golzinho que nós vai fazer ideia, irmão Golzinho em céu Tem ideia Né Mas brincadeiras à parte, galera Eu não sou irmão Não sou Raul Raul é que colou na cortão, tá ligado? É... Nasci no meio da rapaziada Eu segui meu caminho Meus amigos seguiram o outro Só o robô passando Passou O robô passou Passou outro Passou Você viu o robô? Passou, hein Você viu a moto? Aham Você também viu? Viu? Ela viu, mano Você viu também? Viu Então é mais ou menos isso, galera O cara achou que nós era irmão, mano Você era a loira do tráfico Eu sou a que faz as embalagens E tipo isso, mano Mas é Explicando bem pra rapaziada Não é nada disso E eu tô indo agora no campeonato Do pobre louco Vou finalizar esse vídeo Nossa, tem quebrada viciã aqui, mano Essas aqui as motos nossas E, mano Não sou irmão Não sou bandido Não tem nem banqueira Longe disso Não vende anabolizante A galera É cada vizinho que acha Que eu mexo com o bagulho, mano Porque do nada A galera vê do nada Mas são 12 anos aí de canal Fora a minha trajetória Fora Sou professor de educação física Fiz minha correria Vou voltar agora pra nutrição Mas, mano Eu tô longe de ser, irmão Não tem nem cara Sei lá, mano Não é um estilo Ou tem Não Tamo junto Fideliza aí a nós Eu tô longe de ser, irmão Eu tô longe de ser, irmão Eu tô longe de ser, irmão